Bom, boa noite a todos. Meu nome é Isadora, eu sou membro de Diretório Acadêmico de Medicina da Uniara, e hoje é o segundo dia de palestra do nosso projeto Roda de Conversa com os Residentes, em que a gente está convidando ex-alunos da Medicina Uniara para falar um pouquinho mais sobre a residência e especializações que eles fazem ou fizeram, e como foi todo esse processo até eles chegarem lá. Então, como a gente sabe que durante a graduação a gente não tem muito contato com a rotina dos residentes, o que dificulta muito na hora da gente escolher qual caminho vamos seguir, depois que a gente se formar, pensando nisso a gente montou esse projeto. Então, para poder abrir uma roda de conversa mesmo entre os estudantes e os residentes, afim da gente poder promover o maior contato de nós alunos, a qual caminho vamos seguir após o diploma. Então, os palestrantes de hoje são o doutor Matheus Chetini de Carvalho, ele vai falar sobre endocrinologia, e o doutor Gabriel Soares Ferreira vai falar um pouquinho sobre radiologia. O palestrante doutor Otávio dará sua palestra sobre otorrino no dia 29 do 10. Então, a presença vai ser... A presença vai ser contabilizada através de um formulário, que a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo, e em um momento aleatório da palavra... E vocês também precisam da palavra-chave, que a gente vai passar na tela também em um momento aleatório. Então, para vocês... ...ser em no mínimo 8 das 10 palestras que a gente vai ter. Então, as perguntas vão ser feitas no final... E para o palestrante terminar de apresentar, serão abertas perguntas em respeito àquela palestra, e após isso a gente segue... ...dessa roda de conversa, então eu vou passar a palavra agora para o... Olá, boa noite pessoal. Olá pessoal, sou o Matheus Kittin de Carvalho, sou médico endocrinologista, sou formado na primeira turma de medicina da Uniara, hoje sou professor de alguns módulos aí da Uniara, e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre residência médica, sobre como eu escolhi a endocrinologia, né? É uma história um pouco longa, ela tem aí alguns percalços, né? Mas a endocrinologia, ela surgiu por eu sempre gostar da área esportiva, né? Então, eu sempre quis conciliar a medicina com essa área esportiva, eu fui atleta, né? Então, na verdade, a minha primeira formação é como fisioterapeuta, então eu sou fisioterapeuta formado, porque eu queria trabalhar com atleta, né? Na época eu ainda era atleta, e acabei a faculdade de fisioterapia, fui fazer medicina, mas sempre pensando em trabalhar com atleta na área de medicina do esporte, tanto que na época eu fundei a Liga de Ortopedia, medicina do esporte, né? A gente fazia algumas atividades nesse sentido. E aí fui passando a faculdade, fui gostando de clínica médica, vi que ortopedia para mim não tinha habilidades manuais para ser ortopedista, e fui me apaixonando pela clínica médica, pela complexidade do ser humano, das questões clínicas. E endócrino era uma área que eu gostava muito, eu achava complexo, e essa complexidade me fascinava, me deixava bastante instigado. Porém, então, a minha primeira decisão foi fazer clínica médica, então, já no quinto ano eu já sabia que eu queria fazer clínica médica quando eu entrei no internato, né? Então, fui focado em fazer clínica médica. Mas endócrino não era a minha primeira opção, apesar de eu gostar bastante, eu fui com o pensamento de fazer oncologia, fazer clínica médica e depois fazer oncologia. Por conta de uma história pessoal, minha mãe teve câncer, né? E aí eu tinha bastante empatia com os pacientes oncológicos, com os familiares, né? Então, eu tinha aquele sentimento de querer fazer algo e tal. Então, fui fazer clínica médica, prestei as provas, né? A preparação para a prova de residência, imagina, Uniara, primeira turma, a gente ia prestar a prova, ninguém sabia, mas o item de medicina na Quara, é o Nesp, né? Eram as coisas, eram as perguntas assim, né? É Uniara ou é Araras, né? Então, tinha umas coisas assim, nesse sentido. Então, tinha um certo preconceito, sim. E eu fui prestar, né? Eu tinha em mente, assim, quanto mais prova eu prestasse, maiores eram as minhas chances de passar em algum lugar bom, né? Então, eu me preparei bem, eu fiz dois anos de cursinho, né? Então, na época, era o médio curso e o médio, então, fiz dois anos, eu acho que é algo necessário, né? Então, não é porque a gente é de escola particular que precisa fazer, mas é porque todo mundo faz, até o pessoal, né, da USP aqui em Ribeirão, faz. Então, eu senti a necessidade de fazer, eu acho que foi bastante decisivo, né? no meu sucesso em relação às provas de residência, né? Eu passei a alguns lugares legais, né? Então, eu passei, sei lá, não lembro de cabeça, mas eu passei em Uberaba, Uberlândia, passei em Jundiaí, Sorocaba, né? Podia ter escolhido alguns lugares legais no sul, né? Eu sou de Catanduva, na época, eu podia até ter escolhido Catanduva, que é uma excelente residência também. Mas eu tinha passado no Mário Gatti, em Campinas, e tinha um professor nosso que fazia a UTI, e ele sempre falava do Mário Gatti, ele falou assim, ele fez Bragança, ele passava o estágio lá, ele falou assim, lá é muito legal. E eu fui conhecer, eu acabei gostando. Então, eu fui para o Mário Gatti, que eu fiz clínica médica, e eu conversando com alguns médicos, né? Eles falavam assim, Matheus, a residência de clínica médica, seria legal você fazer num hospital geral, num hospital onde não tenha subespecialidades de clínica, porque você vai acabar fazendo de tudo. E realmente foi uma dica muito boa para mim na época, né? Então, eu fiz lá no Mário Gatti, o Mário Gatti só tem, da parte clínica, só tem residência de clínica médica, não tem outra, então, tudo interna para clínica médica, desde cardíaca, partilha endocrinológica, onco, gastro, reumato, pneu, tudo é numa enfermaria só, ó, que feto. Então, eu peguei bastante mão, em relação à parte de clínica médica, o R1 foi bastante puxado, o R1, ele se acaba trabalhando bastante, mas lá no Mário Gatti tinha algumas coisas legais, então, você não dava plantão na porta, você só dava plantão na enfermaria, eu não sei como é que está hoje, se isso mudou, né? Eles falavam, ó, na porta você tem que ficar durante o dia, na UTI você tem que ficar durante o dia, à noite você vai ficar na enfermaria, para as intercorrências, né? E para que você esteja bem disposto no outro dia para estudar. E lá, a gente tem uma assessoria muito grande dos chefes, então, é um lugar que eu, assim, quem quiser fazer clínica médica, é um lugar que eu recomendo, eu gosto bastante de lá. E o R2 lá é mais tranquilo, então, eu tive muito tempo para estudar, então, você tinha alguns horários mais livres, e o R2 lá, você passa praticamente seis meses em estágio na Almicampe ou na PUC. E aí, eu fui fazer estágio de Oncologia, eu fiz o estágio optativo de Oncologia, tinha gostado, falei, não, vou estudar, e na época também fiz o... Aí, na verdade, eu fiz o SJT no R2, para fazer a prova de L3, e passei em Oncologia na Unicampe, fiquei três semanas, e decidi que não era aquilo que eu queria, né? Então, essas três semanas foram um pouco decisivas para mim. Eu vi que talvez não é, apesar de eu ter toda a empatia com o paciente oncológico e tal, mas achava um crime muito pesado, não ia conseguir, talvez, ser feliz fazendo, né? A medicina já é complicada, né? Você fazer alguma coisa que você não gosta. Então, deu três semanas, eu ainda estava bastante na dúvida, só que na residência médica, né? Você tem, depois que quando começa a residência, você tem um mês, para que as pessoas troquem de lugar, passa num lugar, vai para outro, né? Depois de um mês, você não pode mais, as residências não podem mais chamar ninguém. Então, já era um serviço bastante puxado, pesado, e nós éramos em, sei lá, três ou quatro residentes. Então, se eu saísse depois de um mês, ia ficar desfalcado, e aí, talvez, eu não iria sair mais por medo de deixar, por não conseguir deixar um serviço atabalhoado com meus colegas. Então, em três semanas, eu decidi largar a residência de oncologia, para que desse tempo de chamarem o outro, eles acabaram chamando o outro. Eu vi que vocês tiveram ontem palestra com o Gustavo, né? E o Gustavo foi meu colega de turma de faculdade, e meu colega de turma de prestar prova de residência de oncologia. E, na época, eu passei na Unicamp, e ele passou em Sorocaba. E, logo depois, quando eu larguei, logo depois ele largou também em Sorocaba, e a gente começou a trabalhar junto em Campinas. A gente tocava uma enfermaria no hospital lá, foi muito legal, esse ano. Então, foi um ano que eu trabalhei bastante. E consegui ganhar um, guardar um dininho, mas estudava, e eu falei, bom, agora eu vou comer a segunda opção, que é a endocrinologia. E fui, nesse meio tempo de clínica médica, de oncologia, eu fiz pós-graduação em medicina do esporte, em oncologia do esporte e tal. E depois, né, então, nesse ano, eu estudei bastante, consegui passar na USP aqui em Ribeirão, em endocrinologia. E aí, eu adorei, né? Então, eu falo que tem coisas que a gente precisa seguir um caminho para ter certeza que não quer, para dar valor ao outro. Então, hoje, eu sou super feliz naquilo que eu faço na endocrinologia. E passei achando que ia ser uma vida fácil, falar, endócrino é sossegado. Não, na verdade, endocrinologia é muito complexa. O HC aqui em Ribeirão é um dos, talvez, dos dois ou três maiores centros de endocrinologia do Brasil. Então, a gente tem muitos casos, casos complexos, casos que tem que estudar, é um volume de paciente enorme. Então, eu falo que a minha residência de endocrinologia foi muito mais puxada que a minha residência de clínica médica. Mas passa, né? Residência é bom porque tem um dia para terminar. Mas é a melhor coisa que tem. Então, se tem um conselho que eu possa dar para vocês aí, de alguém um pouco mais velho, que tente fazer residência. Existem hoje muitas seduções por aí de pós-graduação, não sei o quê, mas nada como uma formação, como uma residência médica. Então, eu fiz mais dois anos de endocrinologia e hoje eu trabalho aqui em Ribeirão, na região, tenho consultório aí em Aracuara, dou aula na Uniara, dou aula aqui na Estácio, sou coordenador do internato aqui de clínica médica da Estácio aqui em Ribeirão. E sou um cara muito feliz na endocrinologia, sou um cara muito feliz dando aula para vocês, tendo contato. Pena que essa pandemia afastou um pouco, mas eu me sinto muito feliz, muito honrado. Principalmente de vir aqui conversar com vocês, né? Do diretório acadêmico, eu lembro da construção do diretório acadêmico, quando foi o Duzão e o Léo que foram fundar. Na mesma época que eles fundaram o diretório acadêmico, nós fundamos, eu ajudei a fundar a Atlética. Então, eu sei o quanto foi árduo iniciar tudo isso. Eu fico muito feliz, muito honrado de saber que vocês estão dando continuidade ali. e parabéns aí pela iniciativa dessa roda de conversa, já estou com experiências de ex-alunos que fizeram residência. Então, eu estou aberto ao que vocês quiserem perguntar em relação à residência, como é que foi, como é que é. Estou à disposição. Como que eu estudei? Gabriel, olha, eu vou dizer a minha fórmula, não sei se é a fórmula correta, tá? Então, eu sempre fui um cara que tentei ser bom aluno. Então, eu sempre tirei notas boas, não que eu tenha sido um nerd, pelo contrário, aproveitei bastante a faculdade também. Mas sempre, talvez por ter entrado um pouco mais velho, eu entrei na faculdade com 24 anos. Então, entrei um pouco mais experiente com o pessoal. Então, acho que eu conseguia dosar um pouquinho melhor. Então, desde os primeiros anos, eu sempre me dediquei, né? Sempre sabia que isso ia ser importante lá na frente. Então, fisiologia, anatomia, microbiologia, tudo. Então, aquela cadeira básica, eu sempre estudei bastante. Então, eu acho que eu fui para o internado com uma boa base. E no internado, a gente acaba estudando os casos que a gente tem e tal, mas eu acho que para a prova de residência, o que me preparou realmente foi os cursinhos, né? Então, foi o médio, o médio curso. Por conta da própria faculdade, do internado, né? A gente tinha também a vida social, tinha outras coisas. Então, não dava realmente para deixar a matéria toda em dia. Então, eu percebi isso logo no começo, nos primeiros meses, que não ia conseguir acompanhar as apostilas do cursinho. Então, eu decidi não ler ou só ler quando, sei lá, ia ter alguma prova, algum tema da própria internet. Então, eu usava aquilo como uma fonte do estudo. Mas resolvi fazer questões. Então, eu treinei muito questões. Então, eu terminava todas as apostilas, pelo menos, das questões. Então, eu fazia todas as questões e lia ali o gabarito, tal, as explicações. Então, você meio que acabava ir lendo junto a apostila. Então, foi uma forma que eu encontrei de deixar a matéria em dia e já treinar a prova, né? Porque, muitas das vezes, prova não é quem sabe mais, é quem sabe fazer a prova, quem tem um pouco mais de malícia, tal. E as perguntas se repetem bastante nas provas de residência, né? Então, foi a forma que eu encontrei. Não sei se é a fórmula mágica para todo mundo, mas, para mim, deu certo. Bianca, fiz médio curso? Sim, fiz o médio e fiz o médio curso. Isso para passar na residência de R1. Quando eu era R2, eu fiz o SJT. E depois, quando eu larguei a ONC, eu fiz novamente o SJT. Qual que é a diferença básica? Claro que eu fiz em dois momentos diferentes, né? Então, não sei se essa comparação é válida, mas o médio, o médio curso, eles ensinam muito macete de prova. Então, eu percebia isso, que era muito macete de prova. Às vezes, eu não entendia muito a matéria, mas ele te ensinava a responder as perguntas da prova. Já o SJT, mas aí eu fiz especificamente de clínica médica na época, então, pode ser que tenha esse viés aí de objetivo de cada módulo, mas eu percebi que o SJT, ele te ensina mais a matéria. Então, eu aprendi mais medicina, mais clínica médica pelo SJT do que pelo médio curso, tá? Essa foi a minha percepção. Fabrício, consegui. Consegui porque lá o Mário Gatti, ele era um pouco mais flexível. No R1, foi mais difícil, né? No R1, eu dava poucos plantões, plantões de cinderela, assim, aquele que vai embora meia-noite. Eu conseguia dar alguns plantões de final de semana. Então, a gente faz, o próprio grupo do pessoal da residência, né? Ele faz um esquema, fala, olha, eu tenho um lugar ali, então, a gente mesmo se trocava, plantão. Então, consegui fazer um pouco de um. No R2, eu dei bastante plantão, porque você já pega mais confiança, né? Então, o R, quando você passa pelo R1 de clínica, já te dá uma bagagem muito boa pra você dar plantão de porta, de emergência, de até de TI, se você for um cara mais audacioso, dá pra fazer. Eu dei uns plantões de TI no R2. E na endocrinologia, por eu já ter guardado um dinheiro, naquele ano que eu fiquei parado, não, né? Entre a oncologia e a endocrinologia, eu só dava plantão uma vez ao mês, que eu saía aqui de Ribeirão e até Campinas, e eu ficava 48 horas dentro de um hospital. Então, era um plantão por mês que eu dava de 48 horas. Mas, se eu quisesse, dava pra dar os plantões. Porque eu tava meio que financeiramente mais tranquilo, eu já tava casado, né? Então, eu casei no final do R2. Então, também tinha minha esposa aqui e tal. Então, dava pra manter. Mas, dá pra plantão, sim. Então, Mariana... Como que eu consegui conciliar? Eu acho que eu... Tinha alguns professores aí na faculdade falavam que eu conseguia conciliar várias coisas. Eu sempre fui o cara que ia em todas as festas, mas, todo dia, eu tava na aula, né? Mesmo virado, mas eu tava. Então, é tentar organizar. Eu tentava organizar meus horários. E... Eu... Quando eu fui pra Campinas, né? Minha namorada, né? Ela foi pra lá, né? Virou minha noiva, depois virou minha esposa. Então, essa parte era bem mais tranquila, porque a gente morava junto, né? Vou confessar que a parte de... Eu sempre fui esportista, né? Fui nadador. Eu, na residência, consegui muito pouco. Isso, realmente, é uma coisa que não... Não tive muita oportunidade, por conta de cansaço e de tempo, né? E porque tava em Campinas, às vezes, toda a meio... As coisas eram um pouquinho mais longe. E, assim, a família, a gente se via de final de semana, então, tinha contato. Mas, eu acho que era organização. Se você se organizar, tal... E eu também não dava tanto plantão. Então, deu pra organizar bem. Mas, assim, eu falo assim, a residência vão ser, sei lá, quatro, cinco anos. Que não vai cuidar muito da vida de você, de medicina. Então, assim, é difícil. A medicina é... Conciliar namoro, academia, inimigos, família. É difícil, é difícil. Mas vocês conseguem, né? Talvez não da forma que vocês queiram, mas vocês conseguem. Então, na residência, é a mesma coisa. E também vocês vão estar um pouco mais duros. Então, tem coisas que vocês vão... Não se importar tanto, tal. Então, dá pra fazer. Eu acho que vale a pena. Acho que residência é um mal necessário. Meus critérios de escolha pra residência na... Na clínica médica foi esse, de ser um hospital geral. Claro, se eu tivesse passado na USP, se eu tivesse passado na Unifest, que eu teria ido, né? Porque eu acho que... Então, assim, se eu for colocar em ordem de prioridade, eu acho que... Se você conseguir estar em hospitais universitários, vale a pena. Então, você está numa USP, você está numa HC, você está numa Unifest, isso é... Isso é válido, tá? Depois eu fui pela... Por ser um hospital mais geral. Então, assim, já que não tinha passado... Na verdade, eu cheguei até a passar em alguns hospitais mais universitários, João de Aís, Sorocaba e tal. Mas eu achei que Campinas tinha o centro maior. Então, eu acabei indo pra lá. Mas eram residências que dariam pra ter feito também. Tenho certeza que sairia bem informado também. Então, foi... Foi bastante, assim, meio que conhecendo, perguntando e... Tinha um colega que falava muito bem do Marugate e eu fui conhecer e gostei muito do esquema deles. Então, acho que tem que ver, assim, como que é... Se é um serviço que só vai tocar serviço. Claro que o residente toca muito serviço. Isso não vai achando que existe residência que o residente não toca serviço. Não toca. Mas o que vocês precisam saber é... Olha, eu vou tocar serviço, mas eu vou ter supervisão. Então, lá no Marugate eu tinha supervisão. Então, pra prescrever uma despirona sempre tinha um chefe lá que, né, se eu não era pra despirona ele falava não é pra prescrever de despirona. Então, sempre tinha alguém que eu poderia ter uma orientação e ela do lado. Então, dormia... Então, ficava a cama do chefe e eu dormia a cama. Dois voltos. Claro que na hora de chamar eu me chamava. Eu chamava o chefe. Se eu tivesse alguma dúvida, alguma recorrência eu chamava ele. Mas eu sempre tinha supervisão. Então, isso é legal vocês saberem se tem ou não. Porque a residência que você fica muito largado você vai ficar aprendendo as coisas meio que de orelhada e não é legal. Então, você tem supervisão você vai ter aí saber metas. E a fama, né? Então, acho que é importante você estar num lugar que você fez que tem um bom conceito. Acho que é importante na hora dessa escolha. Então, nutrologia eu nunca sei... Assim, eu fui fazer nutrologia depois que eu tinha feito medicina do esporte depois eu fiz só nutrologia do esporte. Hoje eu trabalho com esporte, mas não muito mais eu sou muito mais endocrinologista do que médico do esporte e nutrologia do esporte. Por conta de vários fatores uma que as pessoas só vão atrair de anabolizante e tal. Eu não sou contra isso. A gente teve uma palestra sobre isso, né? E... Então, na época da residência eu nunca fiquei nessa dúvida de endocrinologia e nutrologia. A nutrologia eu acho é uma especialidade muito bonita muito legal só que as pessoas usam não para os fins nutrológicos usam para outros fins, tá? Então, existem muito poucas residências de endocrinologia e residências existem as pós-graduações existem o curso da BRAN que não é uma residência. Então, eu acho que para você ser um bom profissional um bom médico você precisa fazer residência. Então, não adianta por mais que eu tenha feito pós-graduação em medicina do esporte em nutrologia do esporte eu não me considero um médico do esporte não me considero um nutrológico do esporte eu me considero um endocrinologista que atua na área esportiva e isso daí me ajudou a ter um pouco mais de conhecimento tá? Então, por isso que na época eu nem pensei em nutrologia fazer aí a média salarial da residência de endocrinologia Gabriela todas as residências elas têm basicamente o mesmo salário independente de qual você vai fazer tá? Muda um pouco de serviço para serviço porque tem serviço que ainda custém um pouquinho dar um pouquinho de ajuda de custo mas elas tem tudo meio que um salário baixo independente se eu faço se eu tô fazendo endocrinologia ou se eu tô fazendo dermatologia rádio cirurgia tá? Então todos estão com medo hoje eu não sei quanto que é vou falar que na minha época eu acabei em endocrinologia em 2016 tava em torno dos dois mil e setecentos por aí aí vem tempo mas aí a gente consegue com os plantões extra ter uma um aumento aí do salário aí pra poder sobreviver Leona eu eu graças a Deus hoje depois de um ano e pouco dois anos de de como endocrinologista eu não eu parei de dar plantão tá? Então eu consegui ter esse privilégio né? Então a endocrinologia me deu esse privilégio de não dar mais plantão um pouco porque eu já tava assim financeiramente eu conseguia já me conciliar claro que o plantão me ajuda muito mas na época eu eu dava só aquele plantão em Campinas e meu filho era pequeno então tava com o filho pequeno o chão é pequeno tem três anos mas ele tava menor ainda então eu decidi parar de dar plantão pra ficar mais em casa mais com ele e a rotina do endocrinologista ela não é uma assim a gente não tem muita variedade então é muito consultório então a gente tem muito ambulatório ou você faz ambulatório de prefeitura ambulatório de convênio ou consultório no consultório você tem convênio particular eu graças a Deus eu tenho eu falo que eu sou eu sou tenho várias várias rotinas então assim eu atendo um sertãozinho ambulatório SUS que eu gosto bastante de atender SUS acho que dá muita vivência pra gente tem muita coisa faço um ambulatório da Unimed que também é uma outra vivência que aí é só plano e em Araraquara e aqui em Ribeirão eu só atendo a particular Araraquara na verdade a gente tá atendo em dois planos pessoal aqui é mil mas não é o carro forte que é particular então a endocrinologia dá um pouco dessa possibilidade de você conseguir atender particular porque tem pouco condocrinologista não dá conta tem muito diabético muito obeso tem a parte esportiva então eu consigo ter um pouco dessa área de particular então é basicamente consultório eu consegui então dou aula tem a parte de coordenação coordeno uma parte na Uniada tem a parte da coordenação do internato aqui da Estácio mas aí é como docente e de procedimento a endocrinologia é muito pobre então o que você consegue fazer por exemplo eu consigo fazer a gente faz eu faço função de tireoide que é lá em Orlândia mas nem todo lugar a gente é o endocrinologista que faz em alguns lugares é o radiologista tem lugar que é o radiologista com o patologista tem lugar que é só o radiologista então lá onde eu faço é o radiologista e o endocrinologista alguns endocrinus fazem a parte de ultrassono e tireoide mas não é o correto o correto é você ser radiologista para fazer isso e uma coisa que o endocrinologista pode fazer é densitometria óssea é dar laudo de densitometria óssea então existe um curso que é feito que endocrinologistas conseguem fazer é permitido o endocrinologista fazer além do radiologista o endocrinologista também pode fazer densitometria óssea mas a gente é um pouco pobre em relação a procedimentos então a nossa rotina é basicamente ambulatorial poxa então eu sempre gostei de dar aula sabe aquela pessoa que tinha que apresentar o trabalho sempre me oferecia então sempre gostei e aí veio o primeiro convite de fazer um ambulatório no internato aqui mas assim sempre quando eu acabei a faculdade sempre assim me chamava mas eu pensei não quer fazer alguma coisa mas eu não consegui conciliar depois desse ano consegui conciliar a da semelogia para vocês aí na Uniara e eu faço uma parte também no M3 também em relação à fisiologia eu entro junto com o professor Luiz em alguns módulos lá para fazer uma conexão entre o que ele está falando de fisiologia do que é a minha prática clínica então não sei se alguém já teve esse tipo de aula comigo eu acho muito bacana é uma coisa que a Uniara inovou e eu achei que é bem legal então assim foi o que eu sempre gostei de ter contato com alunos que incentiva a gente a estudar então vocês fazem umas perguntas que eu falo puxa eu preciso estudar isso que eu não estou sabendo explicar direito é instigante é gostoso e é muito legal quando a gente começa a ensinar vocês né mas a passar um pouquinho do que a gente sabe e vocês muito ávidos a conhecimento então isso estimula estimula a gente estudar é legal então eu gosto bastante do livro doutor muito obrigada pela pela conversa com a gente o pessoal gostou bastante teve muita pergunta eu mesmo achei extremamente interessante quando eu tive fisiologia endócrina eu gostei bastante e é uma coisa que eu penso para quando eu estiver no internato eu achei super interessante eu queria agradecer muito pela pela disponibilidade por ter topado participar com a gente nesse projeto então agora eu vou passar a palavra para o segundo palestrante que é o doutor Gabriel que vai oi eu não consegui saber se eu tinha feito uma pergunta ah não eu eu falei que eu quando eu passei por fisiologia a parte de endócrina eu achei muito interessante que eu estou ansiosa para passar pela parte da especialidade mesmo para ver para ver se eu me interesso cada vez mais é eu hoje é muito complexa né legal tão complexa que a medicina está dentro da endócrina professor acho que está travando um pouquinho o áudio então eu vou passar a palavra para o próximo palestrante e eu queria agradecer de novo a participação do senhor e muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo viu foi? está dando para me ouvir? oportunidade está sim boa boa noite então para todo mundo obrigado Damo por oferecer a palavra aí para mim para falar sobre radiologia para quem não me conhece meu nome é Gabriel sou da turma 9 apelido sofrido como era chamado pela faculdade e atualmente eu sou R1 de radiologia diagnóstica por imagem no HC da USP de São Paulo primeiro lugar queria dar os parabéns aí para o nosso veterano Matheus falou bem demais curti para caramba a apresentação viu? vamos lá como que eu escolhi a radiologia deve ser a primeira pergunta todo mundo faz e fica nessa fissura aí toda a vida eu sempre fiz clínica médica nefrologia eu fundei a Liga fiz trabalho disso botei meus amigos para fazer a iniciação disso porque eu queria nefrologia depois eu pensava muito nas outras áreas de clínica como hematologia endócrino foi uma área que eu queria demais demais também só que o que me fez realmente ir para radiologia que na verdade você não adianta escolher a sua residência apenas por aquilo que você gosta muito de estudar você também tem que ir pelo como é o modo de vida seu como você vai viver a partir disso o que você vai realmente estudar na residência quais são as tarefas que você vai ter nela e é isso que para mim foi o principal mover para essa área eu sempre vi a radiologia como algo essencial para a medicina hoje você vai em uma consulta médica eu duvido que você não saia com algum método de diagnóstico por imagem solicitado pelo médico está sendo essencial para tudo para melhorar a medicina e só de ter isso como algo que está evoluindo muito para mim fez sei lá me deixava sempre muito curioso sempre com muita vontade de estudar essa parte então foi o que realmente me moveu bastante para escolher essa área isso é o principal aí tem a parte do contato com paciente eu não gosto do contato com paciente isso é um fato gosto muito de ter contato com várias pessoas mas evoluir enfermaria não é minha área cuidar de doença assim não é muito a minha área isso é um fato não tem como mentir então foi algo que me moveu também bastante para a radiologia além disso a radiologia tem várias subespecializações que eu não tinha nem noção antes de CR1 como músculo esquelético radiopediatrica rádio ultrassom ultrassonografista intervencionista que é uma área que cresce demais demais e é extremamente essencial então assim dá para você evoluir bastante sem parar continuando como que eu me preparei para a residência do primeiro ao terceiro ano estudava para passar nas provas não tem como mentir sobre isso integrado é foda demais você não tem tempo para nada se você ficar ali perdido em querer aprender tudo de bioquímica ler todos os livros então eu pegava que era importante para estudar separava umas semanas antes dos táxis das integradas e estudava para passar a partir do quarto ano tinha matérias muito bacanas que é realmente legal nefrologia cardio neuro psiquiatria então essas matérias eu pegava realmente para estudar bem realmente também para passar nas provas e adquirir o máximo de aprendizado possível aí no quinto e sexto ano que foi quando eu peguei e falei a partir de agora vou ser o melhor aluno para passar na residência isso que foi minha meta isso que foi meu foco eu peguei e assinei o médio curso no quinto ano a gente faz o médio curso e no sexto faz o médio não sei se alguém já explicou isso para vocês para mim tudo era novo e foi isso que eu fiz como que eu que eu fazia minha rotina de estudo enquanto eu passava pelo internato eu pegava aquilo para absorver o que era de mais importante as provas não são difíceis no internato se eu sei estudar direitinho dá para passar sem perder todo o seu tempo estudando só aquilo e todo o resto do meu tempo eu focava em estudar o médio curso e o médio fazendo questões não lia as apostilas mas eu fazia um resumo das aulas onde eu ficava revisando elas todas as semanas então tipo eu passava 60% do meu tempo fazendo a revisão das matérias e os outros 40% estudando a matéria da semana o meu foco principal era sempre revisar a matéria que já foi dada que é realmente muito foda você absorver tudo aquilo de conhecimento conteúdo se você não ficar revisando a matéria então esse foi o meu jeito não sei se foi certo ou não mas foi o que funcionou para mim além disso eu também usei flashcards para estudar não que eu fazia comprei na internet era super barato 200 reais você tinha disponível o resto do ano que quando eu estava esgotado de estudar eu pegava os flashcards e fazia uma revisão super rápida de novo na revisão que era o que importava bastante e provas antigas perto das provas de residência e para a prova prática que é uma parte foda da residência eu particularmente saí muito ruim mas isso não estou ocupando a faculdade sei lá parte minha eu saí muito ruim para fazer a prova prática nas residências e eu tive que focar em algum cursinho nisso eu fiz o Medway o Medway era bem mais barato que o Medcurso o Medcurso eram 8 mil reais o Medway era um pau e meio e assim fenomenal o curso deu para aprender demais então me ajudou bastante foi o que destacou para eu conseguir passar na USP porque sem a prova prática eu não ia ter chance e a parte do currículo é uma parte assim meio chata você pode se forçar desde o começo da faculdade para ter o seu melhor currículo perder 3 férias suas fazendo estágio extracurricular achando que isso vai te dar deixar despontado na nota no fim da residência mas algumas vezes não funcionou para mim entendeu então esse é um recado que eu deixo bastante para vocês cuidado focarem muito em currículo tentando agregar muito na parte de estágio ao invés de passar com a sua família ao invés de passar com o namorado namorada porque no final às vezes é uma nota que não vai te importar tanto era um conselho que eu iria querer também se eu estivesse me ouvindo agora hoje de novo tá bom mas não deixe de fazer porque é importante você conhece a especialidade e às vezes pode saber que não quer ela e continua como que é a especialidade como que é a especialidade no dia a dia como que é a especialidade na residência com ainda sua R1 eu não tenho tanta propriedade para poder falar como que é a rotina de um radiologista então estou dentro das minhas limitações mas o tanto que eu pude absorver pelos meus colegas eu vou tentar passar para vocês de um modo mais resumido a radiologia para a gente durante o R1 a gente é em 24 residências no HC e a gente passa em 12 estágios diferentes sendo um mês por cada estágio ou seja então a gente roda com dois residentes todo mês a gente acaba conhecendo os outros residentes acaba se dando bem ali ou mal na maioria às vezes sempre bem e o HC ele oferece um monte de estágios para a gente passar durante o R1 mas só que o mais importante na radiologia para o R1 é conhecer o básico de tudo você não vai conseguir no R1 já sair sabendo laudar tomo muito bem você não vai sair sabendo laudar muito bem uma ressonância então você aprende bastante o básico para no R2 suas responsabilidades aumentam bastante com esses métodos axiais que é tomografia e ressonância e também contrações complexas e no R3 para a radiologia em si começa a ser o ano que você tem uma maior responsabilidade e uma carga horária na maioria das vezes mais pesada eu vejo que muito nas outras especialidades é o contrário no R1 é mais pesado você faz bastante tarefa e no R2 vai diminuindo pelo que eu percebi na radiologia isso é diferente é um caminho progressivo mas no fim também dá tudo certo continuando os estágios a nossa rotina na maioria das vezes os estágios eles variam das 7 a 7 essa é a carga horária da radiologia que eu percebi no R1 o estágio mais difícil é das 7 a 7 mas a grande maioria dos estágios às vezes você chega às 8 horas como é o ultrassom a gente começa às 8 e vai até às 5 ou 6 horas da tarde você tem ali uma, uma hora e meia de almoço tem outros estágios que você começa às 8 mas às 10 e meia você já está livre você já está podendo estudar vai na biblioteca quando tem um monte de computador você pega faz seus estudos faz seus resumos tem estágio que às vezes você tem um período livre à tarde isso é muito bom porque você também pode estudar ou você pode resolver alguma coisa da sua vida pessoal isso para mim está sendo essencial nesse quesito de residência pois eu não queria algo que eu tivesse que dedicar 100% da minha vida e que eu fosse prejudicar as outras minhas relações pessoais como família amigos lazer e em detrimento disso então com a radiologia ela está sendo fenomenal nessa parte você consegue estudar crescer profissionalmente principalmente se você estiver em um lugar bacana com bastante amigos disso e enfim essa é uma parte espetacular plantões a gente tem plantão na radiologia sim tem plantões que a gente faz de final de semana lá no R1 funciona como das 7 da manhã até as 10 10 e meia da noite esse é o plantão de pronto-socorro o R1 ele acompanha o R2 que faz todos os ultrassons requisitados no hospital então no R2 você já tem uma boa habilidade para resolver esses problemas lógico se você não tivesse a chamar o R3 mas o R2 ele ensina o R1 que está ainda pegando mão no ultrassom o outro plantão da rádio se baseia muito na parte da ressonância magnética não é que você vai laudar previar a ressonância você vai apenas liberar o paciente para fazer a ressonância falar se ele pode ou não e ver se ela é com contraste ou não é um plantão bem tranquilo funciona apenas das 7 horas da manhã até as 4 da tarde e de dia de semana esse plantão é das 7 horas da noite até as 22 horas então nisso dá para ver também que a carga horária em relação aos plantões não são pesadas são plantões que dão muitas vezes para você trocar ideia com seus R1 aprender bastante com eles ou se você fica na ressonância sozinho nesse plantão de ressonância você fica estudando fazendo o que você bem entender sem prejudicar a atividade do plantão além disso na nossa residência a gente tem uma reunião geral que é toda semana toda quarta-feira de manhã um residente dos 72 residentes apresenta um caso com os chefes assistindo pega os casos do próprio HC é muito muito top e dá para aprender bastante com os preceptores os assistentes sempre agregando muito com essas reuniões tem muitas oportunidades para realizar trabalhos pesquisas muito muito bacana e da parte da residência era isso que eu tinha para falar se alguém tiver alguma dúvida é só perguntar fica à vontade de mandar mensagem também consegue consegue tudo depende muito da sua vida pessoal mas assim imagino que o R1 seja onde eles conseguem mais a plantão a diferença é que no R1 os R1 da rádio eles dão mais plantões de clínica você ali tem a mão de clínica onde você saiu do sexto ano eu particularmente só estou dando plantão de clínica mas a partir do final do R1 do R2 se você tiver pego mão de ultrassom você começa a fazer a agenda de ultrassom ou plantão de ultrassom mas você precisa pegar a mão você conhece os amigos que indicam o local certo mas já dá para fazer isso sim aí você começa a largar a mão da clínica médica e ficar mais na radiologia e isso se você quiser vejo muito o rádio que continua dando plantão de clínica para não perder mão é uma coisa que acontece bastante e aí E aí Eu não sei se eu consigo falar muito disso Quando o nosso mestre Vani Ensinava a parte da radiologia Eu confesso que eu era um aluno muito desatento E que eu odiava a radiologia Toda a faculdade, até os quinto e sexto ano Eu pensava que eu não ia usar isso pra nada Então eu não dei importância pra aquilo Agora quem gosta da radiologia Quem participa da Desde o começo gostou de radiologia Participou da liga de rádio Eu acho que eu conseguiria falar mais Com propriedade em relação a isso Igual o nosso veterano aí falou A residência Tá pagando atualmente uma bolsa de 2.964 reais Só que a gente tá ganhando No momento 600 reais De apoio COVID Tipo, nós estamos sendo Uma classe que tá ajudando A combater o COVID Então a gente tá ganhando 600 reais Antes de começar o coronavírus Estava tendo uma Os residentes estavam organizando uma greve Todas as residências do Brasil Pra aumentar O valor da residência médica Então eu imagino que após o COVID O valor da residência normal Seja 3.600 também Continue com isso Foi bastante pensando naquilo que eu falei Um pouquinho no começo Como que ia ser a minha rotina Durante a residência O que eu iria fazer após a residência E também qual seria o meu contato Com os pacientes E o que eu iria fazer pra eles Eu gosto muito da parte de imaginar Que você tá logando um exame Você vai conseguir definir uma conduta Você vai estar vendo a parte da medicina Uma hora Neurologia Outra hora você vai estar vendo músculo esquelético Você tem contato com todas as partes da medicina E ao mesmo tempo Você não tem a responsabilidade De continuar com o paciente Até ver o desfecho dele Muita gente gosta disso Ama isso Mas isso pra mim Não era o amor forte Muito bacana só a dúvida Gabriela Eu tinha muita dúvida disso Nossa Se eu sei muito anestésia Eu vou ir bem na prova de anestésia Se eu sei bastante de rádio Eu vou bem na prova de radiologia A prova de radiologia É a mesma prova de psiquiatria Que é a mesma prova de clínica médica Que é a mesma prova De qualquer outra especialidade Que você vai estar prestando Então assim Os conceitos que a gente tem de radiologia É a mesma coisa que uma pessoa Que quer prestar cirurgia Vai sofrer Entendeu? Isso perguntando Pra prova de residência Que você perguntou Não pra prova de radiologia Mas dá pra Eu imagino que dê pra melhorar Eu não sei como que tá Agora Mas sempre dá pra melhorar um pouco Dá pra pegar Várias questões Que vivem Caindo Da parte da rádio Começar a agregar isso Com os alunos Desde o terceiro ano Mas eu acho que dá pra melhorar Sim Dá Sempre dá Deu Deu pra sair bem sim Eu e todos os meus colegas A gente da nossa turma Que eu conheci Saiu bem demais Da turma 10 também Que eu tive contato A insegurança vai bater Você vai ir rezando Com o plantão E vai voltar rezando Isso é fato Vai dormir pensando Naquela de pirona Que você prescreveu Não tem como Tem que dar cara Mas a gente da Uniara Sai muito bem De verdade Sai tocando UPA Dá pra aproveitar muito bem No quinto e sexto ano E é sensacional Depois que você pega o ritmo Você percebe isso Eu tenho certeza Que 90% das pessoas Que você conversar Em relação a Se saiu bem ou não Pra trabalhar em UPA Pra dar plantão Pra pegar plantões Em outros lugares Às vezes mais complexos Não sei Mas a pessoa sai bem sim Você vai ter muita mão Nisso no internato É aí que você vai perceber No estágio de UPA No estágio de emergência Da Santa Casa E UTI Pra pegar mão de procedimento A gente pega bastante mão Nos procedimentos de UTI também Bom Maria Eu saí Eu me formei E fiquei seis meses trabalhando Então assim É um pouco ruim Você começar a residência Pois você tem horário Pra seguir Você não vai estar ganhando Por aquele horário Você ganha a bolsa Mas adapta muito bem Dá pra fazer isso bem sim A diferença é que você Trabalha menos Vem menos sua família Mas você tem que pensar No que você está reservando No seu futuro Tudo é investimento Que a gente faz hoje em dia Eu passar três anos Na residência Eu estou pensando mais No futuro Investimento a longo prazo Quando você pensa nisso A rotina para de ser Tão estressante E você tem que saber Viver ela com mais Com mais calma De um jeito mais prazeroso Mas dá pra aproveitar sim Dá pra se dar pra estar Sempre me apoiaram Minha família nunca teve estudo Então Quando eu e meu irmão A gente foi médico Eles adoraram a ideia Dois médicos na família Mas Sempre me apoiaram bastante Com certeza E eles não gostaram muito Ali quando eu falei Que ele ia radiologia Meu pai Até hoje Ele achava que o hospital Em rádio não eram médicos Pra eles Médicos não eram cardiologistas Cirurgia Neurologista Então Ele olhou meio assim Expliquei pra ele Como funcionava Hoje ele adora a ideia De eu estar fazendo radiologia Também Consigo Consigo sim Eu tenho que dar É questão de sobrevivência Eu acho que todo mundo Consegue dar plantão Plantões além da residência A minha rotina No estágio mais difícil Na residência É das sete horas da manhã Até sete horas da noite Então Querendo ou não Eu tenho livre Sete horas da noite Até sete horas da manhã Que é quando dá pra trabalhar Entendeu? Mas dá pra conciliar sim É Só você conseguir achar Lugares bons pra trabalhar E Manter a cama que dá certo Às vezes o povo acha Que o plantão é a pior coisa do mundo Mas não Dá pra Tem plantões que são Mas dá pra conciliar Com certeza Isso dá Eu imagino que na rádio Seja melhor do que outras especialidades Pra isso Mas dá sim Ah Não foi boa A maioria das provas É a residência ruim Você sente Ansioso Você fica nervoso Porque vai prestar prova Não sabe quando tirou E aí chega a prova prática Às vezes você depende dela Mas A verdadeira experiência Que dá pra passar pra vocês É que Meu Acho que todo mundo é capaz disso Pegar o quinto Sexto ano Estudar direitinho Dá pra passar tranquilamente É igual O O nosso veterano aí Havia falado Faz o médio Faz o médio curso Teve outros residentes Que fizeram o médio Entraram também Mas se prepara do seu jeito É Que As questões São concursos As questões repetem Se repetem Para os caras de lá Repetem pra gente também Todo mundo tem acesso A prova antiga Dá pra gente entrar lá De um jeito ou de outro Todo mundo consegue entrar sim Isso é uma opinião muito pessoal É difícil falar Porque assim É meio complicado Mas Eu não achei Que foi nada Foi nada específico Para o pessoal de lá Não Eu Pelo que eu ouvi Tudo mais De outras pessoas de fora Era bem mais assim Antigamente Mas hoje em dia Eles perderam Mais esse protecionismo Da USP São Paulo Da USP Ribeirão Já Já não sei Falar com tanta propriedade Eu achei mais Que a prova prática Da USP Ribeirão Às vezes Poderia proteger Mais ou menos Mas isso Também Poderia estar falando Muita coisa errada Mas da USP São Paulo Eu não acho Que eles protegem não Desde a faculdade A gente já lida Mas a cada 15 21 dias Eu vejo meus pais Algo que eu tiro Para ver Eles são as coisas Mais importantes Da minha vida Então religiosamente A cada 15 dias Ou 21 dias Eu passo o final de semana Com eles Depois de você ficar velho Você acaba acostumando Você tem seu canto Você tira os outros dias Para trabalhar Tira os outros dias Para sair com os amigos Deixando 15 21 dias Para ver meus pais Está sendo ótimo Mas as férias Que der as férias Eu passo com eles Tem 24 Ana Carolina São 24 Agora diminuiu Diminuirão duas Várias Vão ser 22 Mas mesmo assim Para Isso na USP São Paulo Eu vou falar O que eu lembro Das outras provas Na USP São Paulo Até no meu tempo Eram 24 Agora são 22 No Einstein 6 No Ciro Libanese 6 Na Unifesp Se eu não me engano 8 Na Unicamp Eu acho Que são 8 a 10 E na USP Ribeirão São 8 a 12 Mais ou menos isso Mas no HC Tem vagar pra caramba São 22 Residentes aí Para o ano que vem E eu estou sentindo Que vai ter residente Da Uniaro Com a gente lá Foi com o Médio Eu fiz a A prova prática Você tem que saber Muita teoria Se você for Sem saber tanta teoria Você não consegue absorver Muito Você não consegue Muito bem na prática Então se você arregaçar Estudar na teoria Com certeza você já vai Estar indo bem na prática Aí pra aprimorar na prática Vencer toda aquela ansiedade E conseguir se destacar nela Você tem que saber agir Em uma estação prática Isso eu acho que é uma coisa Que a nossa faculdade Falhou Porque nunca colocou a gente Para fazer isso no internato Por exemplo Teve no terceiro ano Mas enfim Eu me preparei com o Médio Teve um curso online deles Um curso prático Você fica entrando Em várias estações Com buzina Os caras atuando Colocam vários atores E você aprende a fazer Uma prova prática lá E dão várias coisinhas Para você estudar E seguir Sabendo Porque a prova prática Também repete todo ano Então se você tem Os checklists De como eram Nos anos passados Isso se torna muito mais fácil Boa Henrique Muito bom cara A prova de residência São três fases Na maioria Ou do Ou uma Dependendo até Tipo o SUS O SUS É uma prova Que você presta Aí você tem Disponível Tanto de vaga Em vários hospitais De São Paulo Não são todos Tem que ser os credenciais No SUS E quem tirar A maior nota teórica Passa no SUS Teoricamente É a prova mais fácil Você tem que saber Muita teoria E você tem a sua confiança Agora as outras provas As outras provas Para as outras provas De residência São três fases Uma é a prova teórica Que vale 50% A outra é a prova prática Que vale 40% E a terceira prova Não é prova É entrevista A entrevista Ela é dividida Em duas partes Geralmente 60% Mais ou menos Conta a entrevista Que é como você se comporta Como você fala Se você fala É verdade ou não Se o cara vai com a tua cara E os outros 40% É o currículo E essas duas somando Dão 10% No total Da prova de residência São essas três fases Que tem Na prova de residência Não tem como mentir Eu aconselho demais Demais Para mim foi essencial Ajuda para caralho Em relação A prova Mas também ajuda muito Se aprender medicina Pô A gente tem professor Espetacular Na Uniara Mas é impossível Passar o tanto de conteúdo Igual o médico Curso compacto Para passar Eu acho muito bom A partir do quinto ano Você faz o médico curso E no sexto ano Você faz o médico Que é uma continuidade Do médico curso De um jeito Um pouco mais diferente E muita gente Vai falar Que não dá tempo Que é impossível Eu acho O seu jeito de estudar Que vai dar tempo sim Eu fazia apenas As questões Fazia meus resumos E usava esses resumos Para ficar revisando A matéria Toda semana Então tipo Dá jeito Dá certo sim Eu acho que vale muito a pena Doutora Eu queria muito agradecer A presença Do senhor No nosso evento Muito obrigada De novo Por ter disponibilizado Um pouco Do seu tempo Para estar conversando Com a gente O pessoal gostou Bastante Da palestra Foi interessante Eu mesmo não sabia Que rádio tinha Subespecialidades Foi muito interessante mesmo Muito obrigada De nada Qualquer coisa Toma aí Gente Então o formulário De presença Já foi liberado Vocês podem preencher Atualizem a página Se não estiver aparecendo Coloquem a palavra-chave Que a gente passou Na tela E não se esqueçam De voltar Amanhã Às sete A gente vai Vai começar O terceiro dia Vai ter urgência Emergência E ortopedia Traumatologia Então muito obrigada Pela presença De todos Até amanhã Boa noite Boa noite